Fazendo um vídeo aqui da Rolly, tá? Pra ficar no anúncio. Vou ligar ela. Atualmente uso ela aqui num bar. E vou mostrar ela funcionando. Tá? Aí, ó. Bom, vamos lá. Vamos ligar. Aqui, ó. Lá na frente, ó. Estão os movems. Ó. Troca de cena. Enfim, tô digitando aqui, ó. São as cenas. Essa bagunça aqui de anotação, né? É típica de quando você grava cenas. É... O que mais que eu tenho pra falar aqui? Página 2, ó. Funcionando. É... Vamos apertar aqui, ó. Página 2, ó. Enfim, a mesa está ok. Estou vendendo. É isso, meu cara. Eu uso só... Uma... Duas páginas, na verdade, né? Mas é isso, ó. Tudo funcionando. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de cena feita. Ah lá, agora acendeu os parleds lá atrás, ó. Ó, estrobo. E aí vai. Mas é isso. Valeu. Vamos desligar aqui. Falou. Falou.